Olá pessoal, Oficina de Arte Veste trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Depois de muito contratempo, sei que vocês esperaram bastante, mas finalmente ficou pronto o nosso caminhão do exército. Veja como ele ficou muito bonito e muito bem detalhado. Dá só uma olhada, olha o outro lado dele aí que tem um estepe. Veja aí como ele ficou muito bonito. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Quero pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal de animações. Quem ainda não é inscrito, se inscreve lá para dar uma força aqui para o seu amigo da Oficina de Arte Diversa. Veja aí, é o canal SnapTed, tem algumas animações feitas por mim mesmo, são dubladas por mim. Se você não gosta de animações, passa lá só para conferir e matar a curiosidade aí e ver o trabalho do seu amigo aqui da Oficina de Arte Diversa. É isso aí, se inscreve lá, o link vai estar na descrição e nos comentários. Vamos para os materiais necessários, mas primeiro, roda a vinheta! Bom pessoal, o material necessário é... Vamos precisar aí de cola quente, tesoura e estilete. Lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Uma canetinha preta, de preferência dessa de marcar CD se você tiver. Vamos precisar de um clips de papel. Vamos precisar também aí de um pedaço de arame de construção. Dois palitos de churrasco. Vamos precisar também de dois canudinhos de refrigerante. Lembrando-se sempre que nossa intenção é reciclar. Se você não tiver canudo de refrigerante, você pode estar utilizando um tubo vazio de caneta. Só é um pouco mais difícil de cortar, mas com uma cegueta, uma serrinha daquelas de cortar cano PVC, você consegue. Também vamos precisar do meio de uma garrafa PET como essa para fazer os vidros. A cola instantânea. Uma régua. Lembrando-se, a minha régua é uma régua escolar comum. Muitas pessoas questionam falando que não é, mas é uma régua comum. Veja, eu tenho várias réguas aqui, e todas os centímetros são do mesmo tamanho. Aqui eu tenho uma pequenininha. Veja aí, todos os centímetros são do mesmo tamanho. Inclusive, eu usava muito esta régua aqui, que para mim é muito mais fácil trabalhar. Mas devido a várias reclamações e falando que não era régua escolar, eu passei a usar essas outras. Mas veja aí, os centímetros é a mesma coisa. Não muda nada. E finalmente, o papelão. E eu sempre digo, utilizo papelão de caixa de leite. Se você for utilizar um papelão mais grosso, às vezes você vai ter que fazer alguns reajustes. Mas veja aí, papelão de caixa de leite. E vamos iniciar então o nosso caminhão do exército. Bom pessoal, para começar aqui, eu recortei um retângulo de papelão com o comprimento, ou melhor, a largura de 6 centímetros e o comprimento de 6 centímetros e meio. Vamos pegar ele aqui, veja que o comprimento dele está aqui na vertical, em pé. Aqui nós vamos marcar na parte de cima 2 centímetros e na lateral dele, estaremos marcando 3 centímetros e meio. Veja aí, dessa forma. Vamos ligar aí as duas laterais. Desta forma. Na parte de baixo aqui, estaremos marcando 2 centímetros. Dessa forma. E também aqui, ó. Vamos marcar também 2 centímetros aqui, ó. Da ponta de cá para cá, 2 centímetros. E também vamos ligar as duas extremidades aí. Desta forma. E aqui na lateralzinha de trás também, marcaremos 2 centímetros. E na parte de baixo aqui, marcaremos 1 centímetro e meio, como vocês podem observar aí, ó. 1 centímetro e meio. Vou colocar assim para facilitar. Prontinho, 1 centímetro e meio, como vocês podem ver. E vamos ligar aí as duas extremidades. Desta forma. Vou... Vou aí recortar todos esses cantos. Antes de recortar os cantos, faça a marcação aqui, ó. De 1 centímetro. Apenas para saber aonde nós vamos dobrar futuramente aqui. Veja, marquei 1 centímetro de cima para baixo, 1 centímetro de cima para baixo. Aqui. E vamos fazer uma linha. E agora sim, vamos recortar aí, ó. Essas extremidades aqui, ó. Vamos descartar essas partes. Após ter recortado, vamos ter uma peça como esta. E para você fazer a outra peça dessa, naturalmente, você vai pegar aí um pedaço de papelão. Vai pegar, colocar a sua peça ao contrário, assim, ó. Não vai colocar desse jeito, porque senão a peça vai ficar do mesmo lado. Vai colocar assim e riscar ao redor e fazer a peça do outro lado. Mas dando continuidade aqui, aproveitando o embalo, vamos já fazer a porta para colarmos aqui por cima da lateral do nosso caminhão. Para a portinha aqui, nós vamos fazer a seguinte medição aqui, ó. Vamos medir lateralmente aqui. Ah, eu esqueci de passar o tamanho. O tamanho do nosso quadrado é de 4,5 do nosso retângulo. Nesta posição, 4,5. E nessa posição aqui, 5 centímetros. Vou estar fazendo a medição aqui, ó, lateral, ó, de 2 centímetros. Vou medir aí, ó. 2 centímetros. E aqui em cima, vou medir 1 centímetro. Desta forma. E vamos ligar as duas partes. Ou melhor, os dois pontos. Desta forma aí, ó. Aqui na parte de baixo, veja aqui, ó. Está dessa forma. Vamos medir 1,5 aqui, ó. 1,5 nessa lateralzinha aqui, ó. Nesta posição. E 1,5 na parte de baixo. Veja aí, ó. Para que fique nesta posição. E aqui, agora, vamos ligar também as duas partes. E agora, falta nós riscarmos apenas a lateralzinha de cá, ó. Vamos medir aqui, ó. 1 centímetro na parte de baixo. 1 centímetro na parte de baixo. Veja aí, ó. Medi 1 centímetro. E na lateral aqui, vamos medir 1,5. Veja aí, ó. Medir aqui, ó. 1,5 na lateral. E agora, vamos apenas recortar todos esses cantos. Prontinho. Já recortei. Veja que nós vamos encaixar esta parte bem aqui, ó. Nesta posição. Um pouquinho para baixo daquela linha. E deixando sobrar uma sobrinha aqui, ó. Nas laterais, bem pouquinho mesmo. Mas antes de colar, é necessário dar a fazer alguns ajustes aqui ainda. Aqui eu recortei um retângulo numa caixa de sabão em pó. Um retângulo que mede 3 centímetros e meio de comprimento. E 1,5 de largura. Vou medir aqui, ó. Meio centímetro. E vamos fazer isso aqui, ó. Cortar o canto. Após você ter cortado este cantinho, ele vai ficar desta forma. Tendo ficado desta forma, você vai pegar a sua porta. Lembrando-se que este canto aqui, ó. Que nós não cortamos, é para cima. E vai fazer isto aqui, ó. Vai dividir aí, ó. Certinho. Colocar aí. Não tem muito problema, independente do lugar que você colocar. Opa. E vai fazer isto aqui, ó. Contornar aí. Desta forma. Vai recortar com o estilete. Após você ter recortado, vai ficar desta forma. Você vai vir aqui, ó. Na sua lateral aqui do caminhão. Vai fazer isto aqui, ó. Desta forma aí. Vai colocar aí, ó. Deixando o lado um pouquinho para baixo. Deixa a maior parte aqui, ó. Para trás. Tente deixar o máximo possível para trás que você puder. Para nós colocarmos depois aqui um pegador aqui. E aqui, agora você vai vir com a sua canetinha. E vai contornar aqui por dentro, ó. Desta forma aí, ó. Falhou aqui um pouquinho este pedaço. Só dar continuidade. E vai recortar aqui também para ficar o buraco da janela. Prontinho, pessoal. Já recortei, como vocês podem ver. E agora nós vamos encaixar aí a portinha. Justamente onde nós fizemos o corte aí da janela. Para que fique atravessado assim, ó. Mas antes disso, nós ainda vamos dar um acabamento aqui nesta portinha. Bom, pessoal. Aqui eu vou pegar aí um pedaço de garrafa PET. Como vocês podem ver aí. Vou utilizar a cola instantânea. Vou passar aqui, ó. Ao redor, ó. Desta forma. E vou colar aí, ó. Vou aguardar a secagem. Aguardar a secagem para alguns instantes. Prontinho. Já secou. E aqui, agora, nós vamos apenas cortar aí, ó. O excesso aí, ó. Do plástico da garrafa PET. No mesmo tamanho da portinha. Desta forma aí, ó. Aqui, agora, eu peguei um pedaço de papelão comum. Aqui é só para demonstrar mesmo para vocês. Aqui, pegando um pedacinho de papelão. Veja aí, ó. Vamos pegar ele nesse sentido aqui, ó. Com palito de churrasco. Eu vou descascando ele aí, ó. Desta forma aí. Você pode utilizar outras técnicas aí. E vamos utilizar, ó. A primeira camada dele aqui. Em várias partes deste caminhão hoje. O que eu fiz? Peguei uma camada dessa. E recortei uma tirinha. Bem fininha aí, ó. Da grossura, aproximadamente, do papelão, ó. Observem aí. E vou estar colando ao redor de toda a minha peça aqui, ó. Vou passar cola quente aqui. Ou cola até mesmo branca. Descola mesmo. E vou colar ele nesta posição aqui, assim, ó. Veja aí, ó. Após colar ele. Nesta posição, vou passar a cola instantânea. Ou cola quente aqui do lado de cá. E apenas vou colar desta forma aqui, ó. Na minha lateral do caminhão. Quando você tiver feito isso. Você terá uma peça como essa. Veja aí. Lembrando-se que é opcional. O fato de você colar a tirinha. Às vezes você não quer ter muito trabalho. Fica a seu critério. Tendo que fiz a primeira. Aqui eu fiz a segunda peça. Uma do lado da outra. Naquele mesmo esquema de colocar o papelão aqui contra outro papelão e riscar ao redor. E agora vamos para o próximo pás. Tendo as nossas duas laterais prontas. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Veja aí. Um retângulo de papelão. Com um comprimento de 18,5 cm. E a largura de 9,5 cm. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos começar a pegar aí o nosso papelão. Veja aqui o sentido ao qual eu recortei ele. É esse daqui, ó. Como nós sempre recortamos o comprimento nesse sentido. Para facilitar as dobras. Vou colocar aqui, ó. Minha pecinha desta forma. Vou marcar aqui, ó. O lugar. Veja aí, ó. Vou marcar aqui o lugar onde ele está, ó. E se você apertar, naturalmente o papelão vai dobrar, ó. Às vezes ele vai dobrar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Mas não importa. É claro que também depende muito da espessura do seu papelão. Se for um papelão muito grosso, ele vai diminuir o tamanho. Você vai precisar de fazer uma adaptação. De acrescentar cerca de 1,5 cm aí. Ou mais. Dependendo da espessura. Tendo feito. Você vai fazendo aí, ó. No seu papelão. Veja, ó. Você coloca. Dobra. Vai apertando aí, ó. Aqui eu já tinha pré-dobrado este papelão, pessoal. Eu coloquei aqui, marquei. E fui apertando assim, ó. Com a minha régua. Eu ia colocando a régua assim e apertando nos locais certinhos. Para poder facilitar. Porque ele não dobra tão facilmente só de você encostar aqui, não. Aqui eu estou apenas ilustrando para vocês. E aqui, ó. Você vai dobrando ele nesta posição. O que facilita muito o fato de você recortar nesse sentido aqui, ó. Prontinho, ó. Veja que foi o tamanho ideal para dar término aí a nossa peça. Aqui a outra aqui, ó. Nós vamos apenas encaixar aí, ó. Desta forma. E veja que deu super certo. Com a peça aqui, ó. Já com as dobras nos locais corretos. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Você vai segurar aí, ó. As duas extremidades da sua peça nesta posição. Vai marcar aí, ó. Um centímetro na parte de cima. E um centímetro também na lateral. Desta forma aí, ó. Vai colocar assim. E vai cortar este cantinho. Vai fazer o mesmo do lado de cá também. Prontinho. Aqui eu já fiz. E apenas vai pegar a sua tesoura aí, ó. E vai cortar as lateraisinhas. Desta forma. Aqui agora, nós vamos virar ele. Pegar a outra extremidade do papelão. E vamos fazer exatamente o mesmo trabalho. Prontinho. Já fiz aqui, ó. Os cortes. Nas duas extremidades aqui, ó. Do papelão. Veja aí, ó. E aqui agora, eu vou apenas passar cola ao redor de toda a minha peça. Passar a cola quente aí. E já vou aproveitar aí, ó. E estar colando. Aí vocês vão se perguntar que eu cortei o canto aqui. Não vai pegar certinho aqui. Então nós vamos fazer este trabalho aqui, ó. Exatamente nesse risco que nós fizemos. Você vai colocar a sua régua aí por trás. Ou você pode até fazer o risco aí por trás, ó. E vai dobrar, ó. Para que quando você recortar aqui, ó. Ele fique lá certinho, ó. Lembrando-se que ele não vai chegar até o final da extremidade lá, ó. Vai ficar desta posição aqui, ó. Justamente porque esta peça aqui, ó. Só tem um centímetro de espessura. Ou melhor, de largura. Enquanto que este pedaço tem um e meio. Então agora eu vou apenas passar a cola aqui ao redor tudo. Cola quente. E vou colar nesta posição aí que vocês estão vendo. Desta forma aí, ó. Também já vou aproveitar e colar. E passar aqui do outro lado também. E colar na mesma posição. Bom, pessoal. Aqui, ó. Eu já colei como vocês podem observar. Aqui novamente é opcional. Se você quiser, você pode deixar deste jeito. Mas eu vou dar um bom acabamento aqui no meu brinquedo. Eu recortei mais uma tirinha de papelão. Igual eu mostrei agora o modo de tirar ela. Bem fininho, que é da grossura do papelão. E vou começar a passar aqui, ó. Eu estou colando com a cola instantânea. Mas dá para colar com a cola quente, com cola escolar. Inclusive, as portas eu colei com cola escolar. Vou colar aqui este daqui, ó. Só para você ver. Só um pedacinho mesmo. Para vocês observarem aí como que eu fiz. Isso vai colando de pedacinho por pedacinho. Não tem como colar tudo de uma vez. Coloca aí. Tem que aguardar aí 30 segundos esperando a secagem. Para grudar bem. Prontinho. Aqui já grudou bem. Eu venho aqui, ó. Corto o pedacinho que está sobrando. Aqui para cima. Não tem necessidade de você colar acima dessa risca aqui. Porque nós vamos tampar com o teto do nosso brinquedo. Nossa miniatura. Veja. E agora eu vou vindo colando aqui. Colo aqui. 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 E aqui também. Vou alternar de colar aqui. E volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já colei aí, ó. Aquela tirinha em todas as laterais. E para o próximo passo aqui, ó. Depois de ter colado aí a tirinha dos dois lados. Aqui eu recortei um pedaço. De papelão aí, ó. Com comprimento de 8,5 cm. E a largura de 3,5 cm. Eu vou medir aqui, ó. Dessa forma aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. E vou fazer duas marcaçõezinhas aqui, ó. Uma no 4 e uma no 4,5 cm. Veja aí, ó. Vou vir aqui embaixo da mesma forma, ó. Vou fazer uma marcaçõezinha no 4 e uma no 4,5 cm. Dessa forma aí, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Ó, não vamos riscar até lá em cima. Vamos deixar aí uma... Uma beiradinha aí, ó. Bem fininha. Veja aí, ó. Prontinho. Dessa forma aí. Agora, nós não vamos dar continuidade no parabrisas por enquanto. Porque é necessário nós recortarmos os cantos. Essa parte vai ficar bem aqui, ó. Na frente. Da cabine aí do nosso caminhão. Você vai dividir bem, deixando aí, ó. Tentando deixar o mesmo espaço para os dois lados. Você pode vir direto com a tesoura e cortar esse cantinho. Ou então, você pode passar aí, ó. A sua caneta. Marcando os dois cantinhos a serem cortados. Deixa eu ver aqui, ó. Veja aqui, ó. Ficou aqui, ó. Marcadinho aqui. Aqui. E aqui, ó. Veja aí. Só confiram lá. Vamos conferir. Para ver se vai dar certo. Deu certo aí, ó. Aqui agora vamos pegar, sim, a nossa régua novamente. E vamos fazer aí as janelas do meio. Ou seja, o para-brisa. Deixando sempre aí, ó. Cerca de um meio centímetro. Faltando. Vou fazer aqui também embaixo. Veja, ó. Vamos fazer as ligações. E sempre deixando cerca de meio centímetro para as laterais. Dessa forma aí, ó. E aí você faz a quebra no cantinho. Desta forma. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Prontinho, pessoal. Já fiz aí dos dois lados. E agora eu vou apenas recortar com estilete aqui, ó. Essa parte de dentro. Mas antes de recortarmos a janelinha aí. Vou fazer aquele acabamento também, ó. Recortando em uma tirinha de papelão. Bem fininha. E colando aí por cima. Igualzinho. Eu mostrei agora. Ali na lateral ali. Prontinho. Já colei toda a lateral aí, ó. Pode observar. Agora eu vou cortar aqui a parte de dentro aqui com estilete. Prontinho, pessoal. Já recortei como vocês podem observar. E aqui eu recortei um pedaço de garrafa pet. Eu vou estar colando aqui por trás, ó. Dessa forma aqui. É bem simples. É só passar aí sua cola instantânea. Não passe muito não. Pra não ficar encharcado. E às vezes causar algum defeito aí, ó. Vou aguardar aqui a secagem. Vou aguardar secar aqui. Prontinho. Já secou. Que agora eu vou só... Recortar aqui, ó. As laterais. As partes que sobraram. Do plástico aí, ó. Corta aí bem rente. Não deixando sobrar nenhum... Pedacinho pra fora. Aí, ó. E veja que... Já está bem ajeitado aí, ó. Bom, pessoal. Depois de ter colado... Ele vai vir grudado aqui, ó. Vamos colocar assim em cima, ó. Eu cometi uma bobeira aqui. Que, na verdade, antes de ter colado... A garrafa pet. Nós teríamos que ter colocado aqui, ó. E passado a caneta pra fazer os dois buracos aqui. Mas, como eu não fiz isso... Então, aqui eu recortei... Um pedaço de... Caixa de sapato, não. De sabão em pó. De 7,5 cm. Por 3 cm. De largura. Vou tentar recortar aqui, ó. Veja que ficou no tamanho exato. Que ficou aqui do lado de dentro. Vou passar aqui, aproximadamente... Cortando o mesmo canto aqui, ó. Que nós cortamos aqui, ó. Dessa forma aí, ó. E vou recortar esses cantinhos. Já recortei os cantinhos. Veja aí, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Exatamente. No local correspondente aqui por dentro. E vou tentar, ó. Levar ele aqui no local certinho, ó. Se você não tiver feito ainda... Faz do modo que eu mostrei agora. Veja aí, ó. Que ele ficou no local certinho lá por dentro. Você vai virar assim. Tira só o de cima aí, ó. Você tem uma noção aí, mais ou menos, de como ficou. E aqui agora, ó. Eu vou contornar toda essa peça com a minha caneta. Ou canetinha. Você que sabe. É como eu já falei pra vocês. Eu faço o brinquedo junto com vocês aqui durante o vídeo. É por isso que não tem moldes, nem nada. Eu faço aqui, ó. Quebrando a cabeça junto com vocês. Eu demoro cerca de 12 horas fazendo essa filmagem aqui. Cortando e editando. Agora eu vou recortar essa parte aqui de dentro. Prontinho, pessoal. Já recortei o buraco aí, ó. Na verdade, era pra nós termos recortado só essas partes aqui de dentro. Mas foi um improviso aí de última hora. Vocês podem colocar aí, ó. Veja aí que deu certinho lá, ó. Aqui agora eu vou só passar a cola instantânea aqui, ó. Em todas essas partes aqui. E vou grudar aqui, ó. Bem certinho assim. Desta forma. Prontinho, pessoal. Já está colado aí, como vocês podem observar, ó. E aqui para o próximo passo. Fazer o teto do nosso caminhãozinho. Eu recortei aqui, ó. Um pedaço de papelão. Com comprimento de 11 centímetros. E a largura de 5,5. Você vai medir aí, ó. 1,5 centímetro e vai dobrar aí, ó. 1,5 centímetro. Nas duas extremidades, ó. 1,5 centímetro e dobra. Lembrando-se que o comprimento nós sempre recortamos nesse sentido aqui. Para facilitar as dobras. Você vai vir aqui e vai ver se vai encaixar certinho. Veja aí, ó. Aqui encaixou perfeitamente. Você vai passar a cola aqui, ó. Em cima dessas duas laterais. E vai colar aí, ó. Dessa forma aí, o seu... O teto do seu... Da cabine do nosso caminhão. Antes de fazer essa colagem. Você pega a tirinha de papelão. Como nós fizemos nessa lateral aqui, ó. E cola nessa lateral aqui, ó. Veja aí, ó. Que é aquela tirinha de papelão que nós recortamos. Que é só uma das camadas do papelão. E já cola nessas duas laterais. Porque depois que você colar o teto. Vai ficar difícil de colar aqui, ó. Então você já cola aqui antes de colar aqui. Prontinho, pessoal. Já colei as laterais aí, ó. Tirinha nas laterais. E agora eu vou só passar a cola aqui. Em cima mesmo. E colar aqui, ó. Igualando a lateral de trás aqui, ó. Dessa forma. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Como ficou. Já colei. E aqui agora eu vou pegar novamente a tirinha aí de papelão. E vou tampar essas partes aqui, ó. Colando assim. E também assim, ó. Dessa forma aí que vocês estão vendo. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Todas as tirinhas no telhado, ó. Aí no teto aí do nosso... Da cabine do nosso caminhão. E aqui pro próximo passo eu tenho um pedaço de papelão. Com o tamanho de 9 centímetros, como vocês podem observar. Por 5 de largura. Bom, pessoal. E com esse pedaço de papelão aí de 9 centímetros de comprimento. Por 5 de largura. Você vai medir aí, ó. 1 centímetro e meio. E vai dobrar aí 1 centímetro e meio com a sua régua. Observem que aqui eu já colei aquela tirinha de papelão por cima. Pra tampar essa parte feia que fica assim. Na parte de baixo não tem necessidade porque vai ficar pra baixo. E essa parte vai vir aqui, ó. Nós estaremos colando ela aqui. Mas ainda faltam alguns detalhes nessa peça. Nós vamos pegar a régua aí. E vamos dobrar a parte de cima de 1 centímetro e meio. E vamos utilizar apenas a de baixo. Você vai pegar uma caneta aí e vai marcar. No número 3. E depois vai marcar aí, ó. No número 6. Dessa forma. Vai fazer a mesma coisa mais pra baixo um pouquinho. Vai marcar no número 3. E depois no número 6. E vai fazer uma linha reta. Dessa forma assim, ó. Dos dois lados. Aqui. E também aqui. Lembrando-se que a linha só vai chegar até a dobra que você havia feito. Dessa forma aí, ó. E aqui agora eu emendo as duas partes. Dessa forma. Aqui eu vou pegar o meu estilete. E vou passar levemente por cima dessa linha. Veja aí, ó. Não permitindo que ele atravesse o papelão de um lado para o outro. Mas apenas que corte a primeira camada. Dessa forma aí, ó. Vou passar aqui também. Cuidado para não se cortar neste momento. Vou passar aqui em cima da outra linha. Com bastante cuidado. E aqui usando o auxílio ou do palito churrasco ou de um palito de dente. Você pode ir aí, ó. Tirando os gominhos. Dessa forma aí, ó. Lembrando-se que não vai fazer muita diferença se o seu estiver com estes gominhos neste sentido assim ou em pé. Não tem problema. Prontinho. E aqui agora vai ser necessário você fazer uma pequena limpeza aí, ó. Tirando todos estes excessos aí de papel que ficou. Veja aí, ó. É só você tirar e deixar aí tudo bem limpinho, ó. Dessa forma aí, ó. E essa parte eu vou pintar toda de preto aqui por dentro. Bom, pessoal. Acabou que eu pintei os vãos. Né? Aqueles vãos mais fundos. E deixei as partes de cima sem pintar. Eu achei que deu um efeito bem legal aí. Nós sabemos que essa parte vai vir aqui, ó. Vai ficar um efeito legal aí se não pintar tudo de preto. E aqui agora, pessoal. No cantinho aqui, ó. Você vai deixar uma pequena distância aí, ó. Tanto pra cima quanto pra baixo. Que seja de menos de meio centímetro. Vai riscar aí, ó. Um centímetro e meio. Veja aí, ó. Risquei um centímetro e meio assim. Agora vou riscar um centímetro e meio pra baixo. Tentando fazer um pequeno retângulo. Dessa forma aí, ó. Vou fazer aqui do outro lado também. Tentando fazer um retângulo aí mais perfeito possível. Dessa forma. Veja aí, ó. E aqui agora eu vou recortar este retângulo. Vou utilizar meu estilete aí. Passar e recortar. E vou fazer o mesmo do lado de cá também. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já recortei. E aqui agora, vamos apenas colar aqui, ó. Dessa forma. Dividido para os dois lados. E vamos colar assim, ó. Você pode colar com cola quente ou instantânea. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Como vocês podem observar. E veja que aqui tá aquela partinha feia do papelão, ó. Aqui eu recortei uma tirinha na largura do papelão. Na grossura exata do papelão, aproximadamente. E vou tirar aqui a primeira camada, igual nós já fizemos em várias partes aí, ó. Veja aí, ó. Tirou a primeira camadinha. O que eu vou fazer aqui agora. Você pega esta camada e passa cola na tirinha. Porque se você for passar a cola lá, você vai lambuzar todo o seu brinquedo aí. Toda a sua miniatura. Tendo passada a cola na tirinha. Você vai vir aqui, ó. Dessa forma aí. Coloca lá, ó. E aperta. E segura. Pode ser cola escolar também, se você tiver. É só você não passar muito, pra demorar a secar. Passa pouquinho. Veja aí que secou, ó. Nós só viemos aqui. E cortamos o excesso. Vou pegar outro pedacinho e passar aqui nessa parte de cá. E terminar o serviço do outro lado. Bom, pessoal. Depois de já ter colado aí direitinho, então. Aqui eu recortei um pedaço de clipes de papel. Daqueles bem fininhos. Com cerca de... Entre 2,5 cm a 3. Aproximadamente 3 cm de comprimento aí. Porque ficou entre o 2,5 cm e o 3. Você vai colocar assim, ó. No seu alicate. Se você for criança, peça ajuda aí. Para um adulto. Porque essa parte aqui é perigosa. Você acaba furando o dedo. Você emborca assim, ó. Veja aí, ó. Emborca também do outro lado aí, ó. Para fazer a maçaneta do nosso... Do nosso caminhão. Maçaneta da porta. E veja aí, ó. Como ficou, ó. Dessa forma. Aqui agora nós vamos... Medir aí certinho. Veja aí, ó. Como eu coloquei para fazer a medição. No local aí certinho. E aqui, ó. Com uma peça pontuda. Você vem e dá um pequeno furinho aí, ó. Aqui e também no outro lugar aí, onde vai encaixar. Veja aí, ó. Dessa forma. Logicamente você vai precisar de furar um pouquinho mais. Porque nós furamos a princípio só mesmo para marcar. Você pode estar utilizando um alfinete ou uma agulha para furar aqui. Ou até mesmo o resto do clips aí, ó. Que você utilizou. Como você pode observar, eu usei só um pedacinho dele. Você pode utilizar ele, ó. Para furar, ó. Prontinho. É bom que já fica até o tamanho exato aí, ó. A ser encaixada. É só você ir rodando aí, ó. A pecinha. Até você conseguir furar. Prontinho. Furei os dois aí. Você pode ou dar um pinguinho de cola antes. Ou depois que você colocar aí a sua peça. Vou pegar aqui. É porque esse dali foi outra peça que eu cortei. Prontinho, ó. Para ficar assim, ó. É importante que os dois fiquem aproximadamente assim na mesma altura, né. Para não ficar torto. Dessa forma aí, ó. Se você tiver feito como eu aqui. Você pode dar um pinguinho. Bem pouquinho, ó. No próprio negocinho esperar descer, ó. Para colar, ó. Vai dando as batidinhas aí, ó. Vou pingar aqui no outro aqui também. Prontinho. Pinguei. Vou dando as batidinhas para ele descer e entrar no buraquinho lá, ó. Prontinho. Veja aí, ó. E aqui já está a maçaneta aí já. Vou fazer do outro lado. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Dos dois lados, como vocês podem ver. E aqui agora vamos fazer um pegador que tem no caminhão, na verdade, né. Eu não sei para que serve exatamente não, mas tem. Aqui eu recortei um pedaço de arame de construção. Daqueles arames mais molinhos. De cinco centímetros de comprimento, como vocês podem observar aí, ó. Vou marcar aqui, ó. Um centímetro para cá e um centímetro para lá, ó. Vou vir aqui, ó. Com o meu alicate. Exatamente na marcação que nós marcamos. E vou dobrar, ó. E tentar deixar um ângulo reto. Venho aqui do outro lado também. Veja aí, ó. Vou dobrar mais uma vez, tentando deixar um ângulo reto sempre. Dessa forma. Aqui agora, eu vou vir aqui, ó. E vou apenas marcar aqui, ó. Dessa forma. Pressiona aí bem, aí, ó. Só você pressionar. Tenta pressionar retinho aí, ó. Veja que ficou a marcação. Veja aí, ó. Ficou a marcaçãozinha. Você vem aí, ó. Pode utilizar um palito de dente também para furar ou até um pedaço do próprio arame. Vou vir aqui, ó. E tentar aprofundar ele, ó. Cerca de meio centímetro para dentro. Só um meio centímetro mesmo. Para deixar ele nessa posição aqui, ó. Vou dar um pinguinho de cola de caide lá, igual nós fizemos com as maçanetas e pronto. E também vou colar o do outro lado já. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Dos dois lados. E aqui agora, nós vamos fazer o retrovisor. Para fazer o retrovisor, eu recortei aí um pedacinho de papelão. Com um centímetro de largura. E dois de comprimento. Lembre-se, a largura dele eu cortei nesse sentido aqui, ó. Para possibilitar, a gente está enfiando um pedaço. Pedaço aí, ó. Desse arame aí dentro, ó. Dessa forma. Tendo feito isso aqui, ó. Vou deixar ele nessa posição. Vou vir aqui, ó. Com o meu alicate, ó. E vou tentar emborcar ele, ó. Exatamente no finalzinho. Donde está o papelão, ó. Dessa forma aí, ó. Toma bastante cuidado para não amassar seu papelão aí. Veja aí, ó. Para que ele fique nessa posição. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Quando você for amassar, deixa um espacinho entre o alicate e o papelão. Que é o espaço de dobra. Tente aí amassar aí para o mesmo rumo, ó. Prontinho. Veja, ó. Dessa posição. E o papelãozinho, você vê que ele vira? Então vai ficar tranquilo de você trabalhar com ele. Eu esqueci de falar. Você dá um cortezinho aqui, ó. Nas laterais desse papelão, ó. Dessa forma aí, ó. Para que ele fique no modelo de um retrovisor. Prontinho. Tendo feito isso aqui, ó. Agora aqui você vai... Vai medir aqui, ó. Cerca de uns 2 centímetros. Deixa eu só ver se vai ficar bom aqui. 2 centímetros. Meça 2 centímetros e meio. E corta as sobras. Vou marcar aqui, ó. 2 centímetros e meio. Marco 2 centímetros e meio aqui também no meu... Na parte de baixo. E vou recortar essas sobras. Veja que está marcadinho aí. Eu não sei se está dando para vocês verem. Prontinho. Já cortei aí, ó. Os dois. Aqui, ó. Você pode cortar ele retinho assim mesmo. Colocar ele assim. E dar um pinguinho de cola em cima. E embaixo. Só para fixar. Agora eu vou pintar de preto. Essa parte do papelão. Prontinho. Já pintei. E aqui agora. Nós vamos fazer basicamente a mesma medição. Veja que aqui, ó. Vai ficar nesse sentido aqui, ó. Você vai colocar ele reto assim, ó. Marca a parte de cima onde ele vai entrar. Que é no finalzinho da porta aqui, ó. E aqui, ó. Veja que ele vai entrar no finalzinho. No mesmo risco aqui, ó. Da janelinha, ó. Prontinho. Que agora eu vou furar. Perfurar tanto em cima quanto embaixo. Para facilitar a entrada do arame. Prontinho. Já furei aqui, ó. Tanto os dois lugares para entrar aqui o arame. Vou tentar colocar aqui com o jeito aqui. Prontinho. Deixa eu fazer uma medição aqui, ó. Você vai medir aí, ó. Aproximadamente um centímetro e meio. A partir da portinha. Deixa um centímetro e meio aqui para fora. Vem com a sua canetinha aí, ó. E marca, ó. Aqui. E também aqui. Marcou. Você vai novamente tirar. E vai dar uma leve emborcada para trás. Bem leve mesmo. A mesma emborcadura que você fizer no de cima. Você também faz no de baixo. Tentando deixar os dois aproximadamente da mesma forma. Lembrando-se que uma das perninhas é maior. O dobrado é maior do que o outro. Por causa que tem o espaço da porta aqui, ó. E aqui agora sim. Nós vamos colocar novamente. O meu aqui no aqui emborquei deu uma fechadinha. Então vou abrir novamente. Vou encaixar até o lugar marcado. E prontinho. Veja, ó. Que agora ele não está mais reto. Porque antes, quando a gente colocou, ele estava reto assim, ó. Como essa régua. Agora ele está emborcado para trás. Veja que ficou bem mais legal o emborcadinho. E agora novamente você dá um pingo de cola aí, ó. Espera ele descer lá, ó. Não deixa. Tenta evitar de espalhar. Prontinho. Vou fazer do outro lado também. Prontinho, pessoal. Já colei dos dois lados aí. Como vocês podem observar. E agora finalmente nós vamos começar aí o chassi do nosso caminhão. Vamos deixar aí a cabine aí para lá um pouquinho agora. Que ficou bem legal nossa cabine. Aqui para o próximo passo, pessoal. Eu recortei duas tiras de papelão. Como vocês podem observar. Vou colar ambas medindo dois centímetros de largura por vinte e nove e meio de comprimento. Vinte e nove e meio de comprimento. Vou colar uma na outra assim, ó. Ou com cola quente ou com a cola instantânea. Colar duas assim. Prontinho. Já colei como vocês podem observar aí. Colei as duas. E aqui nós vamos fazer uma pequena medição de um dos lados apenas. Vou medir aqui, ó. Um centímetro e meio. Medindo este um centímetro e meio. Aqui agora nós vamos ligar essa medição até a ponta de baixo. Desta forma. E vamos recortar este pedaço. Prontinho, pessoal. Veja aí. Já cortei. E aqui vou fazer outra tira como essa. Outra peça igual. Aqui, pessoal. Recortei, veja. Dois pequenos retângulos de papelão. Ambos com três centímetros e meio de comprimento por dois de largura. Estarei colando um no outro. Desta forma. Para fazer parte do chassi do nosso caminhão. Tendo feito isso. Aqui eu fiz mais quatro pequenas peças. Veja aí, ó. Quatro pecinhas como essa. Vou pegar minha cola quente. E aquela peça que nós havíamos feito no começo. E aqui. Vou passar cola em uma dessas pecinhas. Passei a cola. E estarei colando aqui, ó. Desta forma. Tente deixar aí no ângulo reto. Vejam aí, ó. Nesta posição aí, ó. Que vocês vão colar. Vão pegar outra pecinha dessa. Da mesma forma. E agora, veja aí, ó. Você vai colar aqui, ó. Um pouquinho para dentro. Da onde você cortou, aí. Desse chanfrado que nós fizemos. Desta forma aí, ó. E aqui nós vamos pegar mais uma pecinha. Vamos passar novamente a cola quente nela aqui. E vamos colocar aproximadamente no meio. E a última, nós vamos colocar aqui, ó. Veja, aqui está o chanfrado. Nós vamos colocar no meio dessas outras duas peças apenas. Veja aí, ó. Estão todas coladas. E aqui agora, vou passar cola em cima da cabeça de cada uma dessas peças. E vou apenas colar a outra na mesma posição. Assim. Desta forma. Prontinho, pessoal. Já recortei, ó. Como vocês podem observar. E essa parte aqui, ó. Ela será encaixada exatamente aqui, ó. Tentando deixar o máximo possível essa parte aqui reta. Dessa forma aí. Normalmente, ela fica assim, ó. Por causa dessa outra camada que nós colamos aqui. Então, é necessário que você mesmo, aí, ó. Manualmente. Faça com que ela fique bem retinha. E vai simplesmente colar aqui, ó. Deixando o mesmo tamanho para os dois lados. Dessa forma aí, ó. Você vai apoiar aí, ó. Colando dessa forma. Vou apenas passar a cola quente aqui e aqui. E vou colar aqui, ó. Desse jeito. Prontinho, pessoal. Já colei, como vocês podem ver. Quando eu coloquei, não estava querendo ficar muito retinho. Eu tive que fazer um preenchimento com cola quente aqui, ó. Então, é um serviço que você vai ter que olhar bem manual. Para conseguir deixar aí num esquadro. Esquadro que eu digo assim, ó. Que fique bem retinho, ó. Veja aí, ó. Dá para você colocar assim, aproximadamente, sua régua. E que pegue uma quina perfeita lá na frente, ó. Tendo feito isso aqui, ó. Veja que agora já está à frente do nosso caminhão com chassi. Aqui eu recortei um quadrado de papelão, quase um retângulo, de 11 centímetros de comprimento, por 9,5 de largura. Lembrando-se que o comprimento nós cortamos nesse sentido. Aqui eu vou colar ele certinho aqui, ó. Desta forma, ó. Dessa forma aqui. Vou colar ele aqui, ó. Desse jeito. Mas antes de colar, nós vamos fazer a medição aqui, ó. De 1,5 centímetro. De preferência, faça do lado desenhado, assim, ó. Tanto faz do lado que você fizer a medição. Ó, 1,5. 1,5. Agora você liga aí as duas partes, ó. Dessa forma aí. E dobra exatamente neste local. Tenta dobrar o máximo possível aí neste localzinho, ó. Prontinho. Frisa bastante aí a dobra. Volta ao normal. E você vai passar cola e vai colar aqui, ó. Só não vai colar este pedaço que nós dobramos. Veja, ó. Você vai colar ele aqui em cima desta forma aí, ó. Você mede mais ou menos aí, ó. Aqui e passa cola aqui, ó. Em cima aqui, aqui. E cola ele aí. Se quiser também pode passar cola aqui, colando esta área. Prontinho, pessoal. Já colei. Veja aí, ó. Eu dei preferência pra colar mais por baixo. Como vocês estão vendo. Tá vendo agora o risco aqui de 1,5 centímetro? Já que nós já tínhamos dobrado esta parte. Então já ficou a marca aqui, ó. Que é exatamente neste local aqui, ó. Vou estar fazendo aqui, ó. Um leve risco só na parte do meio aqui, ó. Na largura do chassi. Veja que eu fiz só um risco daqui até aqui, ó. Na largura aí do chassi. Que é a parte onde eu estarei recortando. Vou pegar meu estilete aqui, ó. E vou acompanhar o chassi, ó. Até esta parte, ó. Dos dois lados. Prontinho. E agora vou passar um risco aqui, ó. Em cima desta linha. Pra retirar este pedaço. Veja aí, ó. Recortei aí neste pedaço. Vamos ver aqui. Tentar tirar aqui agora este pedacinho. Tirei. Consegui tirar, beleza. E aqui agora você vai dobrar assim, ó. Pra baixo. E tentar fazer uma colagem com ele dobrado pra baixo. Lembrando-se que não vai ser um ângulo reto. Assim não, ó. É assim. Do jeitinho que está aqui, ó. Meio encurvado. Eu, particularmente, vou apenas passar uma camada de cola quente por baixo. Por baixo aqui mesmo eu vou colar, ó. Prontinho. Já colei. E ele ficou na posição que eu queria. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. Prontinho. Já colei dos dois lados. Como vocês podem observar aí, ó. Está bem colado. E aqui vai ser a cavidade onde vamos colocar as nossas rodas. Aqui agora eu vou passar aquela tirinha fininha de papelão aqui. Pra cobrir essa parte feia também. Prontinho, pessoal. Já colei a tirinha aí, ó. Lateral pra tampar aquelas partes feias do papelão. Dos dois lados. Bom, pessoal. Pro próximo passo aqui. Eu recortei um quadrado de papelão. De quatro e meio. Por quatro e meio. Vou marcar aqui, ó. Meio centímetro no cantinho. De um lado e também do outro. Meio centímetro. E vou virar assim, ó. Marcar meio centímetro novamente. Veja aí, ó. Ficou meio centímetro para um lado e para o outro. Vou pegar minha tesoura. E vou cortar aqui, ó. Arrancando a pontinha assim, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Depois de ter cortado os dois cantinhos, vai ficar nesse formato. Vamos fazer mais uma peça como essa. Veja aí. Duas pecinhas dessas. Aqui eu recortei um pedaço aí de papelão com 13 centímetros e meio de comprimento e 6 de largura. Aqui nós estaremos fazendo duas dobras dos dois lados. Aqui nós vamos marcar aqui 4 centímetros. Veja aí, ó. 4 centímetros de cá. 4 de lá. E tenta dobrar aí, ó. Da maneira que melhor for para você. Eu uso a régua assim, ó. Para tentar dobrar no lugar certinho. Você pode frisar bem assim a dobra, ó. Para que fique retinho, né. Porque normalmente fica meio feio quando você dobra. Tendo feito isso aí. Dobrou de um lado. Nós vamos ver se vai dar certo aqui, ó. E vamos colar. Veja aí, ó. Nós vamos estar colando aqui, ó. Vou passar a cola quente. Dos dois lados aqui, ó. Passei de um lado. Já estarei colando. Dessa forma aí. Tira as rebarbas de cola. Aguardo a secagem. Vou colar o outro aqui do outro lado também. Veja aí, ó. Os dois colados do mesmo lado. E por isso é importante o sentido de comprimento estar com esses frisos aqui, ó. Do papelão. Você vai agora, ó. Veja aí que está descolado. Você vai dobrar aqui. Apenas pegando sua régua. E apertando aqui justamente onde deve dobrar, ó. Veja aí, ó. Você vem e cola essa parte aqui assim também. Novamente. Vem com a sua régua aí depois. Aperta aí no próximo local. Que deve ser a dobra. Veja aí, ó. Dessa forma aí, ó. E assim por diante. Você vai sempre vendo aí onde é que tem que dobrar. E vai fazendo a dobra corretamente. Veja aí, ó. Que deu certinho. Agora é só colar ao redor todinho. Prontinho, pessoal. Já colou aí, ó. Eu dei uma apertadinha assim, ó. Nessas laterais. Para sumir um pouco dessas... Desses buraquinhos aqui do papelão. Para ficar mais bonito. E veja que ele vai encaixar aqui, ó. No meio. Nessa parte aqui assim, ó. Em cima do chassi. Aqui eu recortei uma tira de meio centímetro de comprimento. Vou passar a cola nela aqui. Estarei colando ela, ó. Cerca de um centímetro para dentro aí, ó. Da lateral. Dessa forma aí, ó. Aguardar a secagem aqui. Prontinho. Já secou. E aqui eu vou cortar o excesso. Dessa forma. Também do lado de cá. Vou marcar o outro lado aqui, ó. Vou colar também cerca de um centímetro para dentro aí da marcação. Dessa forma aí, ó. E vou cortar os excessos. Prontinho. Veja aí como ficou. E aqui agora. Eu vou pegar. Veja aí, ó. Você vai marcar ela assim. Vai colocar lá no seu caminhão. Nesta posição aqui. E o lado que ficar. Para o lado aí. No caso, o caminhão de frente. É o lado esquerdo do caminhão. Você vai colocar duas tirinhas de papelão aqui também. Da mesma forma. Mede aqui, ó. Da curva para baixo um centímetro e cola. Da parte de baixo para cima um centímetro. E cola mais uma aí. Prontinho, pessoal. Já colei. Lembrando que vai colar só desse lado aqui mesmo. Do lado de cá, não. Então, aqui agora. O próximo passo. É colar exatamente aqui no meio, ó. Lembrando que ele vai ficar basicamente em cima do chassi, ó. Nesta posição. É só você colar aí. Dessa forma. Prontinho, pessoal. Já está colado. Veja aí, ó. Já está bem coladinho. Bom, pessoal. Agora vamos começar aí a fazer a carroceria, né. Aquela parte de trás aqui do nosso caminhão. Bom, pessoal. Para fazer a carroceria aí do nosso caminhãozinho. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com 21 centímetros de comprimento. E 3,5 de largura. Aqui eu recortei uma grande tira de meio centímetro de comprimento. Veja aí, ó. Meio centímetro de comprimento. Vou colar uma tira aqui em cima, ó. Desta forma. E uma tirinha aqui embaixo. Vou apenas passar a cola aqui. E encostar minha tirinha de meio centímetro aqui, ó. Desta forma. Prontinho. Veja aí que eu já colei. E aqui agora eu vou apenas recortar aqui os excessos. Que fica passando, né. Quando a gente recorta. Porque eu recortei uma tira um pouco maior. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. Vou fazer mais uma tabinha dessa também. Aqui, pessoal. Eu recortei, ó. Vários pedacinhos com 2 centímetros e meio de comprimento. Veja aí, ó. Com exatos 2 centímetros e meio de comprimento. E vou colar aqui, ó. Um no meio. Veja que ele vai encaixar certinho aí, ó. Vou colar um no meio. Um vai na ponta. Vou tentar encaixar ele aqui direitinho. Um vai na ponta. E outro vai aqui, ó. Desta forma aqui, assim. E vou fazer o mesmo do lado de cá colando. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. E aqui, eu fiz outra igualzinho a essa. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com comprimento de 21 centímetros. E a largura de 9,5. Vou passar cola quente aqui. Aqui. E vou colar aqui, ó. Minha peça. Desta forma aqui, ó. Lembrando-se de colar apenas a primeira camada. Não cole as duas assim, não, ó. Cole só a primeira. Para que fique dessa forma aqui, ó. Não deixe assim, não, ó. Vou colar essa de cá. E esta de cá. Bom, pessoal. Já colei aí, ó. Como vocês podem observar. E aqui, para o próximo passo. Eu recortei um retângulo de papelão. Com 9 centímetros. De comprimento. E 3,5 de largura. Além desse, eu recortei mais um. Que nós estaremos encaixando aqui, ó. Veja aí, ó. Se tiver um pouquinho apertado. Aí você dá uma abridinha assim na lateral. E veja que ele vai encaixar aí, ó. Perfeitamente. Pelo menos. Se for aí o mesmo papelão que eu estou usando. Que é o de caixa de leite. Que a espessura dele é bem fina. Se você estiver usando um papelão mais grosso. Provavelmente a parede dele vai ficar mais para dentro aqui. Então você vai ter que tirar mais uma tirinha aqui, ó. E veja que ele vai ficar encaixado dessa forma. Vou passar a cola aqui embaixo. Vou colocar a minha peça. Dessa forma aí, ó. Passar um pouquinho de cola por dentro. E também vou encaixar do outro lado aqui. Prontinho, pessoal. Já colei, como vocês podem ver aí, ó. E aqui agora eu vou colar uma tirinha aqui em cima. Deixando passar um centímetro para cada lado. E uma aqui embaixo. Também deixando passar um centímetro para cada lado. Prontinho, pessoal. Já colei, como vocês podem ver aí, ó. E veja que eu deixei um pedacinho aqui, ó. De um centímetro aproximadamente passando. Veja lá. Vou pegar a minha tesoura, ó. Enfiar num desses buraquinhos aqui, ó. E recortar, ó. Para dar um acabamento legal, ó. E vamos tirar aqui, ó. Tirei um aqui, ó. Vou descascar aqui a outra partezinha aqui também. Veja aí, ó. Se você não quiser fazer isso, você pode apenas cortar mesmo um pedaço normal. E aqui agora, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Veja aí, ó. Ficou só essa tirinha. Vou colar dessa forma aqui, ó. Para dar um acabamento mais legal, ó. Vou fazer isso com todos. Prontinho, pessoal. Já colei. Veja aí, ó. Fiz os acabamentos. E aqui eu recortei mais umas tirinhas aqui, ó. Duas tirinhas de dois centímetros e meio. E vou colar duas aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Vou colar uma aqui. E a outra aqui, ó. Tentando deixar o mesmo espaço para todos os lados. Dessa forma aí, ó. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Como está. Já fiz dos dois lados. E essa parte vai ser colada aqui, ó. Você vai dar uma distância aqui, aproximadamente, aqui, ó. De três centímetros. Vai ser colado aqui, assim, ó. Dessa forma. Mas antes da gente colar aqui, vai ser necessário nós colarmos aqui, ó. Uns pequenos calços em cima dessas divisórias. Porque como nós colamos um papelão aqui, aqui vai ficar mais alto. Então aqui, ó. Eu recortei aqui, ó. Uma tira de meio centímetro. E vou colar uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. E vou cortar aí as sobras. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Já colei todos os calços. Aqui ficou um pedacinho aqui passando. Prontinho. Já tirei. E aqui agora eu vou apenas passar cola em cima desses calços aqui. E vou colar cerca de... Um centímetro aqui, ó. Melhor. Meio centímetro aqui, ó. Em cima dessa tabinha aqui. E agora todos vão ficar na mesma altura porque eu coloquei o calço aí. Vou colar desta forma aqui, ó. Prontinho, pessoal. Já tá colado aí, ó. Como vocês podem observar. Veja aí como tá ficando. Bom, pessoal. E pro próximo passo aqui. Depois de já ter deixado aí no jeito o nosso caminhão. Vamos fazer as rodinhas. Pra fazer as rodinhas aqui, eu peguei um pedaço de papelão. E fiz três furos. Veja aqui, ó. Fiz um furo no zero. Um furo no um. E um furo no dois e meio. Como vocês podem observar. Você pode fazer no papelão assim. Mas se você tiver aí um pedaço de palito picolé. Você pode fazer no palito picolé. Que já fica pra você usar. Pras outras experiências. Porque o papelão cada vez que você usa, ele vai largando. E aqui eu peguei. Um pedaço de papelão. Vou pegar aqui o nosso compasso de papelão. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar uma caneta no número zero aqui. Onde seria o zero. E a outra, no último buraquinho. Que seria o dois e meio. Vou pegar aqui uma caneta aqui. Melhor pra vocês verem. Peguei a canetinha. Que vai riscar melhor. Quem acompanha o canal já sabe como nós fazemos as rodinhas. E veja aí, ó. Que ficou um círculo perfeito. Já ficou marcado o meio. Você vai aí recortar. Pra fazer uma rodinha. Quatro rodelinhas dessas. Vai reservar e colar uma na outra. E pra fazer o aro de fora. Você vai novamente. Colocar lá. Fazer o círculo grande. E agora vai fazer também. No... No do meio aqui, ó. No pequeno círculo também. Que é aqui no buraquinho de um centímetro. De distância. E vai ficar assim, ó. Nessa posição aqui, ó. Eu esqueci de mencionar, pessoal. Quando vocês forem fazer o segundo círculo aqui, ó. Você tem que inverter o buraquinho que você coloca aqui, ó. Porque veja que ficou pequenininho o círculo de dentro. Eu esqueci de inverter. Aí você vai colocar a caneta no de dois e meio aqui, ó. E vai colocar a outra canetinha no de um. Que é o do meio, no caso. Pra que o seu círculo fique maior. Veja que agora sim deu certo. Constando que vai ser o círculo de fora aqui. E que vai contar o maior. E aí você vai recortar três aros como esse. Veja aí, ó. Que agora sim deu certinho indo de fora, ó. Tendo feito isso. Você vai colar. Eu vou utilizar a cola instantânea. Vou colar os três círculos. Esses três círculos aqui, ó. Prontinho. Eu disse três círculos, mas eram quatro, hein. E agora vamos colar aí os aros. Pra colar os aros é bem simples. Você vai apenas passar a cola instantânea aí ao redor assim, ó. Vai pegando em seus aros aí, ó. E vai simplesmente colar eles aí, ó. Esse daqui tá rabiscado o papelão. Mas é porque ele não vai ficar por cima. O importante é que o que fique por cima não esteja nem manchado, nem nada. Por exemplo, esse daqui, ó. Vamos fazer aqui a segunda camada do segundo aro. Eu colei da mesma forma os círculos redondos aí de dentro. Aguarde alguns segundinhos porque demora um pouquinho pra colar. Não é instantaneamente assim. E aqui é agora o último aro. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. Aqui é agora só aguardar a secagem um pouquinho. Prontinho. E aqui agora nós vamos fazer uma recapagem na nossa rodinha. Pra fazer a recapagem, aqui, ó. Veja que eu tirei uma das camadas do papelão, como eu mostrei no início. E recortei uma grande tira, medindo 2 centímetros de largura. Essa tira tem aproximadamente aqui, ó. 21 centímetros, mas nós não vamos utilizar tudo isso. Aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a tira ao redor aqui da nossa rodinha. Dessa forma aí, ó. E como estilete, eu vou passar aqui cortando. Nesse sentido aqui, assim. Veja aqui, ó. Tente cortar aí bem retinho. Dessa forma, ó. Pelo menos pra que vocês consigam marcar, ó. Observe. Ó, já cortou o de cá. Veja que marcou, ó. O local certinho aí, ó. Você termina de fazer o corte com a tesoura mesmo. É só pra gente saber o tamanho exato que vai precisar para enrolar a rodinha. Esse daqui praticamente cortou tudo, que é o de cima. E aqui agora nós temos o tamanho exato pra enrolar a nossa rodinha. Eu vou colar com a cola quente. Vou passar a minha cola quente aqui, ó. E vou colando aos poucos, pra não acontecer de secar e ficar aquela... Aquela elevação feia na minha rodinha. Prontinho. Ó, colei aqui. E agora eu vou passando aqui, ó. Ao redor todo da minha rodinha. Até que eu consiga dar a volta nela aqui, ó. E veja que vai ser o tamanho exato, ó. Veja aí, ó. É o tamanho exato pra colar a rodinha. E vou terminar de fazer a colagem. Prontinho. Já fechei aí, ó. A rodinha. Passo o dedo aí pra que ela fique bem certinha aí. E aqui, ó. Veja que sobrou uma lateralzinha. Você só vem aí, ó. Recortando toda a lateral, ó. Dessa forma aí. Prontinho. Pro próximo passo aqui, ó. Vamos pegar a canetinha. Canetinha comum. Você vai colocar assim, ó. Sua canetinha nesta posição. Vai colocar a sua rodinha. Encostar e girar a sua rodinha, ó. Vai dar um 360 nela aí, girando, ó. E quando você terminar, veja que tá arriscado. Todo ao redor dela. Vou fazer o mesmo. Veja. Nós fizemos embaixo. Vou virar ela e fazer o mesmo do outro lado. Depois de ter feito aí, ó. Ao redor dela todinha. O que nós vamos fazer? Para ter uma melhor noção aqui do meio. Veja que já tá marcado lá o meio. Devido ao compasso. Você pega o seu palito churrasco aí, ó. E fura o meio dela certinho. Prontinho. Furei. Vê se ela tá rodando beleza. Prontinho. E aqui agora você vai pegar a régua. Veja aí, ó. E vai dividir bem ao meio aqui, ó. Ou melhor, tem uma etapa antes dessa aqui. Aqui eu peguei um pedaço de papelão. E furei dois buraquinhos com a distância de dois centímetros. Vou fazer o mesmo processo que fiz para fazer aquelas rodelinhas da roda. Só que vou fazendo uma caixa de sabão em pó. Aqui eu já fiz, ó. A minha rodinha na caixa de sabão em pó. Vou colocar ela aqui, ó. Dessa forma. Tentando deixar ela o máximo no meio possível. Vou colocar ela do lado de cá assim. Talvez fica mais ruim para vocês verem. Mas está melhor para me apoiar. Vou pegar aqui minha canetinha preta. E vou contornar, ó. Dessa forma. Veja que ficou com um segundo círculo. E agora sim, nós vamos pegar a régua aí, ó. Vamos dividir ao meio. Você vai riscar somente do círculo para fora, ó. Você fica a seu critério. O modo que você quiser, aí, enfeitar a sua rodinha, né. Mas eu estou dando apenas uma noção para vocês. Veja. Agora eu vou fazer novamente como se fosse uma cruz. Dessa forma aqui, ó. E veja aí, ó. Veja que ficamos com quatro pedaços, ó. Eu vou fazer em um para vocês verem. E vocês terminam de contornar a sua rodinha aí. Vou agora riscar aqui, ó. O meio, mais ou menos, ó. Vou dividir o meio. Dividir o meio. Agora vou novamente dividir o meio. E novamente dividir o meio. Fiz isso. Agora vou novamente, mais uma vez, dividir o meio. 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 E meio. Eu vou fazer apenas nesse quarto de rodinha. Depois vocês fazem nos outros três. E veja aí, ó. Está assim. Você vai pegar aqui, ó. O risquinho daqui. E vai fazer ele jogando para frente, ó. Observem aí, ó. Você vai pegar aqui, ó. No mesmo lugarzinho aqui, aproximadamente, do outro lado. E vai fazer um risquinho jogando para trás. Para que ele fique assim, ó. E aqui agora você faz tipo um V. Observe aí, ó. E veja aí. Vai fazer o mesmo com o outro risquinho aqui, ó. Veja lá. E faz novamente um V. E vai fazendo. Até contornar tudo. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho. Foi difícil para mim também. E vai fazendo isso aqui, ó. Até fazer toda a sua rodinha. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Que eu já recortei. Veja que ficou bem legal a nossa rodinha. Aqui com a moedinha de 10 centavos. Eu recortei aqui, ó. Uma rodelinha de papelão. E aqui eu vou fazer vários pontinhos ao redor dela. E um círculo no meio. Depois de ter feito. Veja aí como ficou, ó. É bem simples de fazer. Não precisa de ensinar a fazer isso daqui. Que é algo bem facinho. E aqui agora eu vou apenas colar essa rodinha aqui no meio, ó. Desta forma. Lembre de passar a cola só ao redor aí, ó. Você pode preferencialmente deixar para colar essa parte aqui. Só depois que tiver colocado o palito. Porque facilita bastante para ultrapassar o palito aqui. Eu vou fazer isso nessa daqui. Que essa daqui vai ser o estepe. Bom, já coloquei lá, ó. Vou ficar segurando por alguns segundinhos. Tenta colocar bem centralizado no meio. Prontinho. Veja que já está pronta a nossa rodinha. Veja que ficou uma rodinha bem legal. E aqui agora você vai precisar de fazer mais oito rodinhas como essa. É, deu um certo trabalho. Aqui estão as oito rodinhas como vocês podem observar. E eu vou colocar o palito de churrasco nelas primeiro. Para depois eu utilizar de colocar esta rodelinha do meio aqui. Antes de colocar as rodinhas no caminhão. Nós temos que fazer aqui, ó. Um calço para as rodinhas pegarem a beleza. Aqui eu recortei duas tiras de papelão. As duas com dez centímetros de comprimento. Por um de largura. Vou colar uma tira na outra. Assim. Prontinho. Prontinho. Já colei as duas aí. Aqui agora com a minha régua. Eu vou medir aqui, ó. Dos dois lados. Da mesma forma. E vou marcar aqui um centímetro e meio. Veja aí, ó. Um centímetro e meio de cá. E vou marcar um centímetro e meio de cá também. E vamos cortar a quina. Desta forma aqui, ó. Para cá. E também para cá. Aqui agora eu vou cortar essas pontas. Prontinho. Veja aí, ó. Vamos fazer quatro peças como esta. Veja aí, ó. Quatro pecinhas dessa daí, ó. Desse jeito. E aqui agora, pegando o nosso caminhão de cabeça para baixo. Nós vamos colar. Veja aí, ó. Vou passar cola aqui, ó. Minha cola está acabando aqui. E vamos colar aqui, ó. Centraliza aí mais ou menos o meio. Veja aí, ó. Um centímetro para trás do início aqui. E cerca de um centímetro para trás dessa pontinha aqui, ó. Desta forma. Vamos pegar o outro aqui, ó. Vamos colar no de baixo também. Passei a cola. Vamos colar aqui, ó. Pode encostar lá na ponta. Veja aí, ó. Desta forma. Tente deixar ele bem reto aí, ó. Para cima. E aqui agora, vou pegar as outras duas pecinhas. E vou colar uma de cá. Correspondente ao mesmo local dessa. E a outra aqui. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Como ficou os... A parte mais elevada para colocar os pneuzinhos. E aqui agora, vamos recortar, então, um palito de churrasco. Para começar a fazer as nossas rodinhas. Bom, pessoal. Aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com tamanho de 8 centímetros. E aqui eu recortei um pedaço de canudo de refrigerante. Com tamanho de 5 centímetros e meio. Vou pegar aqui meu palito de churrasco. Atravessar em uma das minhas rodinhas. Dessa forma aí. Vou colocar o canudo de refrigerante. Desta forma. E atravessar aí a outra rodinha. Veja aí, ó. Até chegar na ponta. Observe para ver se ela está rodando beleza. Ajeita ela direitinho aí. Vamos dar um pingo de cola instantânea na ponta para colar. Do outro lado também. E aqui nós vamos fazer todas as outras rodinhas dessa forma aí. Agora eu recortei aí, ó. Aquela mesma bolinha que nós tínhamos colocado lá no estepe. Veja aí, ó. E vou colar uma em cada um dessas pontinhas aqui assim, ó. Desta forma aí que vocês estão vendo. Veja aí, ó. Como ficou. Dos dois lados. Vou fazer isso em todas as rodinhas. Bom, pessoal. Depois de ter feito aí em todas as rodinhas. É hora de nós colocarmos mais um apoio aqui para colar as rodinhas. Aqui eu recortei uma tirinha de três centímetros e meio por um de largura. Eu vou estar... Estarei passando cola aqui, ó. Nas duas extremidades dela. Cola quente. E veja, eu vou colar ela bem aqui, ó. No finalzinho da nossa curvinha aqui, ó. Veja aqui, ó. Pegou bem no final aqui, ó. Da curvinha, ó. Vamos fazer da mesma forma. Colando um aqui, ó. Nessa outra curvinha. Um nessa e um na outra. No finalzinho aqui da elevação, ó. Veja aqui. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já coloquei, ó. Unicada extremidade aí daquelas elevações que fizemos para colocar as rodinhas. E agora vamos unicamente colocar a roda uma em cima de cada uma dessas partes que nós colamos. Veja aí, ó. Já vai dar a distância aproximadamente certa aí, ó. E é só colar com a cola quente. Eu vou colar aqui. Bom, pessoal. Depois de ter colado as rodinhas aí, ó. Veja que eu colo num estilo pontilhado. Eu vou pontilhando assim, ó. Com a cola quente para colar mais... Ficar mais resistente. Veja aí, ó. Deixei todas aí com mais ou menos um centímetro de distância. E veja que já está ficando bem legal aí o nosso caminhãozinho. Nosso incrível caminhão do exército aí. Bom, pessoal. Nós vamos fazer agora aqui o lugar de colocar o estepe. Né? Porque o estepe ele vai ficar aqui, ó. Do lado direito. Que é o lado do passageiro. E neste local aqui. Aqui eu recortei um pedacinho de papelão. Veja aí, ó. Com 10 centímetros. Como vocês podem observar aí, ó. 10 centímetros. Por 2 de largura. Você vai medir aí, ó. Cerca de 4 centímetros. Vou marcar aqui 4 centímetros. E estará dobrando aí, ó. Exatamente aos 4 centímetros. Dessa forma aí, ó. Veja aí, ó. Vai ficar assim, ó. 4 centímetros dobradinho. Quando você já tiver dobrado. Aproveite o ângulo reto aí. E já cola uma tirinha. Nesta parte aqui, ó. Se você conseguir, já cola as duas. Deixando ele no ângulo reto. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil. De você conseguir deixar ele em ângulo de esquadro aqui, ó. Eu já vou aproveitar e colar minha tirinha aqui logo. Porque quando colocar lá, vai ficar mais difícil. Vou colar aqui, ó. Colei com a cola quente mesmo dessa vez. Das outras vezes, eu havia colado com a cola instantânea. Vou retirar aqui o excesso. Cortando do lado de cá. E essa pontinha que sobrou do outro lado. Prontinho, pessoal. Já colei, ó. Vou aproveitar aqui que acabou que ficou no ângulo reto. Já vou colar o outro aqui, ó. Também. O resto... Vou passar aqui do lado de cá. Também do lado de cima. Colar tudo de uma vez só. Pronto. 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 Tira as rebarbas da cola. Que normalmente fica atrapalhando aí, ó. Veja aí, ó. Prontinho. Já está colado aqui. Agora vou só recortar essas sobras. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já está colado, ó. O lado de cá não tem necessidade de você recobrir. Porque nós vamos colar lá. Agora vou apenas passar a cola quente aqui. E aqui. E vou colar ele aqui, ó. Desta forma, ó. Desse jeito aqui, ó. Para que ele fique encostadinho no chão e aqui. Prontinho, pessoal. Já colei, como vocês podem observar aí, ó. O lugarzinho de colocar o estepe. Veja que é o nosso lugar aqui de colocar o estepe certinho. Aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com um centímetro e meio de comprimento. Dei uma leve arredondada nas duas pontas aqui. Vou encaixar ele aqui dentro, ó. Veja que ficou só um pedacinho para fora. Vou vir aqui, ó. Deixei ele aproximadamente aí, ó. Deixei ele encostar lá. E dá uma leve pressionada. Só para marcar mesmo o local do palito. Aqui no... Aqui nesse papelão. Vou tentar fazer novamente. O que eu não... Não ficou bem pressionado. Agora ficou bem pressionado, ó. Foi bem aqui que ele apertou. Vou utilizar aqui um... Outro pedacinho aqui. Prontinho. Veja aí, ó. Esse pequenininho era para que a gente conseguisse encostar aqui em cima dessa plataforma. Porque senão você poderia colocar errado. Aqui agora eu peguei esse pedaço com a ponta. Que tem cerca de 3 centímetros e meio. Vou encaixar ele aí, ó. Dessa forma. Vou passar cola aqui nesse buraquinho, ó. Dentro do buraquinho. E vou colocar, ó. Prontinho. Já coloquei aí. Vou aguardar a secagem. Porque quando eu tirar vai ficar o palitinho lá e a rodinha vai sair. Creio que já deve ter secado. Vou tentar tirar aqui. Prontinho, ó lá. Tirei. O palitinho ficou. E a rodinha saiu. E aqui agora nós já temos o local aí certinho. E nós colocarmos o nosso estepe, ó. É só você apertar lá. Que ele vai encaixar perfeitamente. Dessa forma aí, ó. E vamos aqui então dar continuidade aí no nosso caminhãozinho aí. Bom pessoal, para o próximo passo aqui nós vamos fazer aquele tanque de gasolina lateral. Essa rodelinha aqui é aquelas rodelinhas que nós tiramos aqui do meio, ó. Que nós recortamos aqui do meio dessas rodinhas. Sobrou muitas rodelinhas dessas. Então o que eu fiz? Eu colei 14 rodinhas dessas juntas, ó. Que aqui, ó. Unindo elas. Sendo na caixa de leite, no papelão de caixa de leite, deu 5 centímetros. Aqui eu recortei, ó. Uma tira de papelão. Veja, de 12 centímetros. Mas vai sobrar aqui. Por 5. E aqui, ó. Eu tirei uma das camadas dela. Só tirei só o papelãozinho de cima. Da forma que eu mostrei lá no começo do vídeo. E vou colar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vou colar ele. Se sobrar alguma beiradinha aqui, eu corto depois. E lembrando-se que vai sobrar 12 dessas argolinhas aqui, ó. Nós vamos fazer mais um desse daqui e vai faltar dois. Então você vai recortar dois dele aí e completar. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó. O tanquinho de gasolina. Fiz dois. E só corrigindo. Essas rodelinhas aqui que eu colei aqui. Não foram 14, não. Foram 16. E pra fazer o outro aqui, eu tive que cortar mais umas 4 a 5. Eu nem recordo direito quantas foram. Sei que foram 16 rodelinhas que eu fiz como essa. Aqui eu recortei tirinhas de meio centímetro de espessura. E vou enrolar aqui, ó. Nas extremidades dos meus tanques de gasolina. Veja aqui, ó. Vou enrolar aqui, ó. Dessa forma. Nas duas extremidades. Prontinho, pessoal. Aqui eu já coloquei ao redor da minha peça todinha, ó. Veja aí. E aqui eu recortei uma tira de 1 centímetro de largura agora, ó. 1 centímetro de largura. Estarei passando aqui no meio essa tira. Vou rodear aqui o meio dela agora. Prontinho, pessoal. Já rodeei aí, ó. Aqui eu recortei uma bolinha bem pequenininha. Tamanho aí da cabeça de um lápis, aproximadamente. E estarei colando aqui, ó. Só pra fazer de conta como se fosse a tampinha aí do nosso tanque de gasolina. Dessa forma aí, ó. E agora eu vou colar o tanque de gasolina aqui, ó. Neste meio aqui, ó. Vou utilizar a cola quente mesmo. Vou apenas preencher cola quente aqui em cima. E também na lateral que será encostada. Prontinho, ó. Vai ficar bem aqui. Vou aguardar a secagem aqui. E vou colar do outro lado também. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Dos dois lados, como vocês podem observar. E aqui pro próximo passo, eu recortei três retângulos de dois centímetros e meio por dois de largura. Veja aqui, ó. Vou colar um no outro. Vou colar os três assim, ó. Dessa forma. Prontinho, pessoal. Já colei os três aqui, ó. E aqui agora, no cantinho, a gente vai tirar aí, ó. Cerca de meio centímetro lateral, assim, ó. Veja aí, ó. Dessa forma. Agora eu vou cortar esse pedaço aqui com o estilete. Prontinho. Já recortei. Veja aí, ó. E aqui agora, ó. Eu vou passar cola aqui. Nesse quadrado. E nesse pedacinho aqui, ó. Só nesta lateral. E aqui eu recortei uma tira. Veja, ó. De um centímetro. Aproximadamente um centímetro aí, ó. De largura. Estarei colando aqui, ó. Não tem problema sobrar. Depois a gente corta o que sobrar. Dessa forma aí, ó. Prontinho. E agora eu vou cortar o que está sobrando. Dessa forma. E prontinho. Veja aí, ó. Vou fazer mais uma pecinha dessa. Prontinho. Aqui temos duas peças iguais. E vou colar aqui, ó. Vou passar a cola aqui, ó. Na parte de baixo. Estarei colando aqui, ó. Dessa forma. Vou colar a outra também. Com cerca de meio centímetro de distância. Prontinho. Bom, pessoal. Depois de ter colado os dois aí. Para o próximo passo aqui. Eu recortei duas rodelinhas. Utilizando a moeda de dez centavos. Veja aí, ó. No papelão. E aqui, ó. Eu tirei uma capa do papelão. Que é só uma folhinha. Com tamanho de oito centímetros de comprimento. Por quatro de largura. E vou colar ao redor dessa... Dessas duas pecinhas aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Para iniciar a colagem. Vou fazer isso aqui. Colei de um lado. Vou fazer o mesmo com a outra aqui, ó. Da mesma forma. Aguarda secar de pouquinho. Porque demora um pouquinho secar. Aqui é cola quente. E aqui eu vou apenas... Enrolando, ó. Veja aí, ó. E, logicamente, passando cola, né. Passando cola e enrolando. Para formar este cone aqui, ó. Dessa forma. Mas, logicamente, eu vou colar. Prontinho, pessoal. Veja aí como ficou. Aqui eu fiz um furinho na parte de baixo. E cortei aqui um pedacinho de palito de churrasco. Não importa o tamanho do palito de churrasco. Desde que você deixe cerca de meio centímetro dele aqui, ó. Para baixo. Dessa forma. E aqui agora, ó. Nós vamos colar esta peça. Tente ver se o palito de churrasco ficou bem certinho. Nesta posição aqui, ó. Mas, antes de fazer a colagem. Aqui eu recortei uma tira bem fininha. Da largura da grossura e do papelão. E vou colar ela aqui, ó. Na parte de baixo. Fora a fora. Como nós fizemos com o tanque de gasolina. Dessa forma aí, ó. E depois eu vou medir um centímetro. E colar mais para cima também. Um pouquinho. Uma nova camada. Prontinho, pessoal. Veja aí como ficou, ó. E aqui agora. Nós vamos apenas. Dar um pingo de cola aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho lá. Vou dar um pinguinho de cola instantânea. No palitinho. Já estarei colando ele lá, ó. Dessa forma. Prontinho. Já está colado. Veja aí, ó. Bom, pessoal. Para o próximo passo aqui. Eu recortei um quadradinho. De dois centímetros por dois. Aqui eu recortei mais alguns quadradinhos desse. Do mesmo tamanho. Eu vou estar fazendo aqui, ó. Uma caixinha. Vou pegar aqui, ó. Você pode estar apertando as pontas do quadradinho aí. Eu recortei apenas seis quadradinhos desse de dois por dois. Veja aí, ó. Vou pegar mais um aqui. Vou passar cola dos dois lados nele. Desta forma aqui, ó. E vou encaixar aqui dentro, ó. Prontinho. Encaixei aí. Vou pegar a última pecinha. Apertá-la. E fechar aqui por cima. Apertar as pontas. Para tirar um pouco dessa espessura. Grossa do papelão. Prontinho. E aqui apenas apertei, ó. Por cima. Veja aí, ó. Ficou algumas rebarbas de cola quente. Mas quando secar é só a gente puxar que sai. Vou aguardar a secagem. Prontinho. Veja aí, está a caixinha. Aqui eu recortei um pedacinho de papelão. Como vocês podem observar aí, ó. Com dois centímetros de largura. E quatro e meio de comprimento. Vou apenas dar uma enrolada aqui, ó. Num palito de churrasco. Desta forma aí, ó. Só para fazer um... Um conezinho. Um cone aqui. Vou aguardar a secagem aqui para alguns instantes. Prontinho. Aqui eu fechei ele, ó. E terminou a secagem. Aqui eu vou pegar um estilete que não esteja muito bom. E vou cortar aqui, ó. Cerca de meio centímetro dele fora a fora, ó. Lembrando-se que ele tinha dois centímetros. E não vai cortar o palito de churrasco. É só o papel mesmo. É porque no palito fica mais fácil para cortar sem amassar ele. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Prontinho. Prontinho. Ele tem uns pedacinhos aqui grudados. Pronto. Agora dá para tirar. Já tirei ele aqui, ó. Como vocês podem ver. E aqui sobrou um pedaço maior. E aqui eu vou grudar na nossa caixinha. Vou grudar um aqui, ó. Um maior e um menorzinho do lado. Vou apenas colocar a cola quente aí. Vou encher aqui, ó. O tubinho de cola quente. Prontinho. E vou colar aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Que vocês estão vendo. E vou colar o outro aqui do lado. Prontinho, pessoal. Já está colado. Aqui eu recortei uma tirinha. De um centímetro e meio a dois. Por meio de largura. E vou tirar aqui, ó. Vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Só mesmo para dar um detalhe a mais. Aí no nosso... Nessa pecinha nossa aí. Vou colar aqui, ó. Prontinho. E agora eu vou apenas colar aqui, ó. Dessa forma. Vou passar a cola quente na parte de baixo. Dessa forma aí. E vou colar lá, ó. Desse jeito. Aqui agora, pessoal. Para finalizar. Eu recortei aqui. Um pedaço de papelão de nove centímetros e meio. Por cinco. De largura. Vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Três centímetros. E vou marcar, ó. Três centímetros. Vou marcar. Medir aqui mais para baixo também. E marcar três centímetros. E vou passar aqui. Um risco aí, ó. Dessa forma. Tendo feito esse risco. Do lado de cá. Eu vou marcar aqui, ó. Dois centímetros e meio. De cá. E também nessa linha. Vou marcar dois centímetros e meio. E vou ligar aqui as duas partes, ó. Dessa forma aí. Vou fazer o mesmo do outro lado também. Marco dois e meio em cima. Dois e meio embaixo. E faço isso aqui, ó. Tendo feito isso aqui. Eu vou recortar essa parte aqui do meio. E tirar essa parte do meio. Prontinho. Veja aqui, ó. Como ficou. Aqui agora. Eu vou medir aqui, ó. Um centímetro de cada lado. Vou medir aqui, ó. Um centímetro na parte de cima. E um centímetro do outro lado também. E vou fazer uma linha. Ligando as duas medições. Dessa forma aí, ó. Vou medir aqui. Do lado de cá. Um centímetro embaixo. Nessa linha que nós fizemos. E vou medir também. Um centímetro em cima. Dessa forma aí, ó. E vou ligar as duas medições. Vou fazer esse mesmo quadradinho que fiz de cá. Vou fazer aqui também. Meço em cima ou embaixo. E ligo. Prontinho. Depois de ter feito isso. Vou medir novamente aqui. Depois dessa linha. Um centímetro em cima. Ou melhor. Embaixo. E um centímetro em cima. E vou novamente fazer a ligação. Dessa forma aí, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. Meço aí um centímetro em cima e um embaixo. E faço a ligação aí, ó. Dessa forma. E agora eu vou recortar aqui, ó. Essa parte aqui de dentro. E os dois cantinhos. Prontinho. Veja como ficou. Tendo feito isso. Vou pegar esses dois quadrados aqui de baixo. Vou pintar ele de preto dos dois lados. Prontinho. Veja aí, pessoal. E aqui agora nós vamos colar aqui, ó. Na traseira do nosso caminhão aqui, ó. Mais ou menos neste local aqui, ó. Meio centímetro pra dentro da carroceria. Esse daí vai ser o aparador de lama dele. Vou apenas pingar a cola quente aqui e aqui. E vou colar nesta posição. Prontinho, pessoal. Já colou. Veja aí como está. E como está aí o nosso caminhão de guerra aí. Que ficou bem bonito. Aqui, pessoal. Pro detalhe final. Eu recortei aqui. Um pedaço de papelão. Com tamanho de nove centímetros. E a largura de quatro e meio. Vou amassar esse papelão aqui, ó. Lembrança que eu recortei ele nesse sentido aqui, ó. Estou amassando bastante. Pra deixar ele bem fininho. Aqui eu vou usar o auxílio da minha caneta. Pra dobrar ele assim, ó. Pra que ele fique redondinho. Apertando bastante. Pra que ele fique bem arredondado. Vou colocar minha caneta aqui de volta. E vou passar cola instantânea aqui, ó. Mas pode ser a cola quente também. Depende da que você quiser usar. Vou grudar aqui. E aguardar alguns minutos. Prontinho, pessoal. Já tá sequinho. Aqui eu peguei um pedaço de papelão, ó. Que é só a camada de cima. E vou fazer isso aqui, ó. Passar a cola quente ao redor aqui. E vou colar. Depois de ter colado. Bem direitinho aí. Que agora eu vou apenas recortar aqui. O que tá sobrando. Pra deixar como se fosse aquela tampinha. Veja aí, ó. Dessa forma aí, ó. Você arredonda bem aí. As pontas. Vou fazer o mesmo do lado de lá. Utilizando o pedacinho que sobrou. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já fiz aí dos dois lados. E aqui agora, pro próximo passo. Eu recortei aqui, ó. Um pedacinho de papelão. Só a camada de cima. De dois centímetros e meio. Por quatro. E vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um pedacinho de arame aqui dentro, ó. Que seja no mesmo tamanho, basicamente, aqui, ó. Da nossa pecinha. E vou enrolar, ó. Vou enrolar dessa forma aqui, ó. Até fazer um pequeno cone. Vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui. Terminar de enrolar aqui. E aguardar a secagem. Prontinho. Já secou. Eu vou pegar meu alicate. E vou dobrar, aproximadamente, ao meio. Desta forma aqui, ó. Dobra devagarzinho, pra evitar de rasgar o papelão. Com bastante cuidado. Veja aí, ó. Vou pegar aqui mais pra cima um pouquinho, pra facilitar aí a dobra. Dessa forma aí, ó. Que agora eu vou pegar na pontinha. E vou tentar dobrar pro outro lado. Dar uma leve entortada. Eu vou utilizar o auxílio aqui, ó. Do meu outro alicate. Mas você pode encostar aí no canto de uma mesa. Alguma outra coisa, pra tentar fazer. Veja aí, ó. Mais ou menos assim. É porque eu tinha dobrado demais. Veja como ficou aí. Aqui agora, eu vou pegar e vou colar esta parte aqui, ó. Nesta parte. Vou colar com cola quente mesmo. Dessa forma aí, ó. Veja aí, ó. Vai ficar como se fosse um escapamento. Aguardo a secagem. O meu aqui já secou. Veja aí, já secou. Beleza. Agora eu vou apenas passar uma camada de cola aqui, ó. Na emenda. Deixando o escapamento pra cima. Dessa forma aí, ó. Dessa forma aí, ó. E vou colar aqui, ó. Veja aí aonde eu vou colar, ó. Nesta parte. Aguarda aí a colagem. E veja aí, ó. Como é que ficou. Tente deixar aí da mesma altura aí, ó. Pra não ficar torto. Vou esperar secar aqui um pouquinho. Já secou aí direitinho, ó. Veja aí como ficou. E finalmente nós finalizamos aqui o nosso caminhão do exército aí, ó. Você pode fazer aí duas bolinhas aqui, ó. Nos faróis. E pintar de amarelo. Mas fica a seu critério. Nosso caminhãozinho está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve aí no canal. Veja como ele ficou muito bonito aí, ó. É isso aí, pessoal. Agradeço a visualização de vocês. Se inscreve no meu canal de animações. O link vai estar na descrição e nos comentários. E até a próxima grande experiência como essa.